Bom, mais uma reflexão, pergunta de Einstein, pergunta não, uma citação, ele dá ênfase na pergunta. Se ele fosse morrer dentro de uma hora, ele gastaria 55 minutos de uma hora, ou seja, a maior parte do tempo, pensando em uma pergunta certa. Mas você deve perceber que tem orientação, ou seja, ele quer escapar da morte. Então o problema tem que ser definido claramente. Bom, então não adianta ficar pensando por que, por que, para a existência, por que daquilo, por que daquilo, por que, e não sei o que. Precisa de uma orientação, precisa de primeiramente um objetivo, ou de um fato. Está vendo a importância? Bom, eu citei aí na mesma citação. Inclusive tem uma outra citação dele que ele fala, Penso 99 vezes a respeito de um assunto, um único assunto, não acho a solução. Entra em silêncio, eis que a verdade me é revelada. Bom, percebe-se então que é necessário a orientação, o objetivo, o problema, claro, decisivo, de forma bem sucinta. Para quê? Para que você faça o porquê e chegue às suas conclusões. Fique esperto e se pergunte. O que eu queria dizer com esse vídeo? Estou com excelência. Obrigado.